Uma casa velha abandonada Uma casa velha e sem revoco Os esteios tudo torto Prestes a cair ao chão Todo madeiramento empenado E o telhado furado Também prestes a cair Antes da casa velha desabar O carpinteiro chegou A sua mão colocou E teve compaixão de mim Casa velha era erro Antes de conhecer Deus Vivia na escuridão Mas quando o carpinteiro ali chegou A casa velha transformou Em uma linda mansão Hoje sou casa bonita O Espírito Santo nela habita E é toda iluminada Os trincados rejuntou As paredes revogou E o telhado foi trocado Os esteios tortos arrancou Fez base nova e levantou Uma nova estrutura Quem olha a casa hoje No arquiteto Do arquiteto Do arquiteto O Senhor Jesus Eu que antes era trevas, eu hoje brilho, pois ando na luz Sou casa bonita e documentada pelo doutor Emanuel Sou casa registrada e escriturada No cartório lá do céu Casa velha era eu Antes de conhecer Deus Vivia na escuridão Mas quando o carpinteiro ali chegou A casa velha transformou Em uma linda mansão Hoje sou casa bonita O Espírito Santo nela habita E é toda iluminada Os trincados rejuntou As paredes removou E o telhado foi trocado Os espelhos tortos arrancou Fez base nova e levantou Uma nova estrutura Quem olha a casa hoje vê Não consegue entender Quando a casa foi mudada E com tinta cor de carnesse As paredes dessa casa é pintada Sou um projeto do arquiteto O Senhor Jesus Eu que antes era trevas Eu que antes era trevas Eu hoje brilho, pois ando na luz Sou casa bonita E documentada pelo doutor Emanuel Sou casa registrada E escriturada No cartório lá do céu Sou casa registrada E escriturada No cartório lá do céu Dio no cartório lá do céu Eu, depois, quando o meu owa紅 invited Sabe la já Eu, depois! Eu me... Missa estar uma empresa Eu? Eu, depois! Eu prefiro que...